E olha, gente, nesse fim de semana, no domingo, vai acontecer a quinta edição da Festa do Palmito aqui em Joinville. E o pessoal da organização, na verdade, quem tá aqui comigo é o Arnoldo Neus. Falei certo, falei errado, né? Arnoldo Neus. Neus. É que tem um alemão aqui, entendeu? E ele é o chefe de cozinha e ele veio aqui mostrar pra gente, falar um pouquinho desse evento, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Arnoldo, então vai ser no domingo a quinta edição da Festa do Palmito. Sim, nesse domingo, dia 11 de março, a quinta edição da Festa do Palmito na Sociedade Rio da Prata em Piraberaba. E assim, aberto ao público, quem quiser... Aberto ao público, a todo o público, né? Local, Joinville, cidades vizinhas, a quem interessar a festa é convidado. Tá, e assim, vocês estão vendo aqui que já tem muito palmito aqui no nosso estúdio, né? Uma delícia. Só que eu tô vendo dois tipos diferentes. Por quê? Sim, esse aqui, na verdade, é um palmito, é o que dizem, assim, é o miolo do palmito. O miolo. O 100%, que chama-se tolete. Tolete. Esse aqui é o palmito, mas já é quase o fim, mas é o creme, que é maravilhoso também, onde consegue se elaborar vários pratos com esse creme do palmito. Esses pratos que vocês fazem lá na festa, eles são mais feitos com esse, então? A base desse creme do palmito. Que delícia. Olha só, e me diz uma coisa, a programação, claro, é o dia inteiro, né? Sim. É o domingo, o dia inteiro. Começa às 9 da manhã, com apresentações, música. Aí, claro, o carro-chefe, o 100% ponto auge da festa é o buffet, né? É o almoço. O regado a 100% a pratos de palmito, aí um café da tarde com cuca, bolo, né? As comidas típicas daqui, né? Sim, as comidas típicas. E sempre Piraberaba muito bem conhecida pelas tradicionais cookies, coloniais e assim por diante. Então, quem tiver afim também de um cafezinho da tarde no domingo, pode se dirigir para lá e participar. Ah, entendi. Então, se às vezes já almoçou, mas se fala, quero dar uma passadinha na festa do palmito, vai ter café da tarde também. Sim, com certeza. Ah, que delícia. Sempre temos lá. E também, né, o tradicional pastel de palmito. O pastel. A tarde, um lanchinho, né? Algo assim. Pode ir lá que vai ter um pastel muito bom de palmito. Tá. E o Arnoldo antes, ele estava me contando um pouquinho das receitas que vão ter lá. Inclusive, daqui a pouco ele vai passar uma para vocês aí de casa. Mas, Arnoldo, o que vai ter tanto assim? Porque eu vi que vai ter até strudel de palmito. Sim, tem strudel de palmito. Que não é doce. Não, não é doce. Ele é salgado. Ele é salgado. Então, ele vai ser vendido como um alacarte, o strudel de palmito. Mas, assim, tem inúmeros pratos no buffet de palmito. Essas duas aí tem um... Tem o risoto. Risoto, salpicão de palmito. O estrogonofe de palmito, palmito gratinado, lasanha de palmito. Então, assim, é muita variedade de palmito mesmo. Mas eu que amo palmito, já estou aqui. Eu não quero falar muito, mas, se eu não me engano, são 14 ou 15 pratos à base do palmito no buffet. Meu Deus, é muita coisa. Sim, aí com um ótimo marreco recheado, né? Também. Precisa, né? Combina. Agora, Arnoldo, você estava me contando que cada ano vocês inventam um prato novo com palmito, né? Sim. E esse ano é a italiana? A palmito, a moda italiana. A moda italiana. Sim. E é esse aí que você vai ensinar para a gente agora. Sim, posso passar. Vamos colocar, então, aqui na tela, ele mostrou um panfletinho, ele trouxe para a gente, que ali, acho que no próximo, tem escrito um pouquinho da receita, né? Como é que ele é feito. Sim, tem a... Eles vão pegar ali o outro para a gente colocar. Os ingredientes, e viu também, Maria, assim, eu falo que, para quem é vegano, né? Palmito, que é uma ótima opção de domingo, né? Verdade, vegano, vegetariano, não come carne. Palmito, não, palmito não vai carne, gente. Pode comer à vontade, né? É perfeito, é perfeito. Tá aqui na tela, então, a receita. Vamos lá, vamos explicar para o pessoal de casa. Então, essa receita lançada agora, esse ano, né? 2018, como você falou, eu lanço todo ano, eu elaboro uma receita. Na base de palmito? Antes de colocar ela ali, vou lá, faço experimento para ver se pode, se dá certo. Se pode, se é gostoso, se o povo vai querer... Então, assim, ó, esse ano é palmito, né? Palmito por punha, né? A italiana, certo? E onde eu preciso de os ingredientes? 400 gramas de palmito em rodela, que é esse aqui. Esse aqui. Sal a gosto, pimenta em pó, né? A gosto. Uma colher de sopa de manteiga, um litro de leite, noz noscada, 50 gramas de farinha de trigo, cebolinha verde a gosto, orégano para salpicar. Está meio apagadinho ali. Está meio apagadinho ali, mas... Queijo mussarela, né? Ah, mussarela e requeijão. É isso, um copo de requeijão. E aí que vai dar um toquezinho final. Isso, e um copo de requeijão. Então, como está explicando ali, o modo de preparo, eu vou escorrer, eu vou deixar nesse ponto aqui, certo? Aí eu vou colocar em uma panela, vou fazer um molho branco, que toda dona de casa, todo chefe, toda pessoa que gosta de pilotar um fogão, sabe do que eu estou falando. Fazer um molho branco, acho que não tem segredo. Não tem segredo. É muito fácil, né? Aí o que eu faço, eu derreto a manteiga, dou uma dourada na manteiga e daí eu vou misturar essa rodela aqui na manteiga, só para dar uma corada nela. E depois, como está ali explicando assim, eu vou montando um pouco de molho branco, que fica um creme, as rodelas, aí eu salpico queijo, mussarela, aí a rodela, aí molho branco, queijo e finalizo com queijo e bota no forno. Arnaldo, não tem como dar errado isso. Eu acho que você guarda esse e faz ele hoje à noite e amanhã. Eu acho que eu vou guardar. Sabe o quê? Eu queria guardar, mas o pessoal está todo aqui, olha o olho, o olho querendo, o palmito, eu acho que não vai sobrar nada, entendeu? Não, sobra, sobra, você é mais ligeira. Arnaldo, obrigada. Está feito o convite, então, para todo mundo aí de casa, Festa do Palmito, 11 de março, domingo agora, a partir das 9 da manhã. Sim, eu agradeço o espaço, sejam todos bem-vindos na Sociedade Rio da Prata, nesse final de semana, no domingo de 11, e você é nosso convidado, seu almoço já está reservado para você lá. Olha só que honra, muito obrigada.